O Cícero Bezerra Melo, ele faz a seguinte pergunta. Olá, mestre Léo. Gostaria de escutá-lo, se possível, claro, sobre outra ferramenta muito tradicional do Kung Fu, o poste ou o tronco, muito utilizado nos sistemas Shaolin, por exemplo. Queria saber se a similaridade do trabalho nesta ferramenta com o boneco de madeira e se ele é usado no sistema Wing Chun. Obrigado. Veja uma coisa, Cícero, que interessante. Quando nós temos o poste, ele é chamado de Mook John. E uma das coisas importantes desse poste, que pode ser qualquer poste, pode ser um pilar da sua casa, da varanda, por exemplo, que é que ele está fixo. E quando ele está fixo, ele te educa a uma distância de preparo para a conexão do golpe. Por exemplo, quando eu chuto aqui, é muito importante que eu caia, tanto na distância desse soco, como desse soco aqui. Ou seja, não adianta eu chutar aqui, cair perto, porque não só eu estou próximo do meu adversário, como aqui, eu estou muito vulnerável para as técnicas de agarramento. Então, aqui é a mesma coisa, eu vou golpear aqui, olha só onde eu vou parar, exatamente na mesma distância. A mesma coisa quando eu venho aqui. Observe como eu estou no chute lateral pronto para poder atacar. Então, é a mesma coisa se eu golpeio na distância da mão e agora, o que eu faço? Eu preparo para o outro movimento. Então, eu estou aqui, eu preparo para golpear e sempre eu estou na distância. Eu posso vir aqui, posso golpear e sempre contornando o movimento. Então, assim, eu tenho um proveito muito grande do poste como um instrumento de consumo.